Gosta de ouvir música alta, Karen? Eu gosto, viu? Pior que eu gosto. Pois é, isso além de incomodar quem está em volta e que não gosta tanto, também pode prejudicar a audição. E apesar dos riscos, a maioria das pessoas ultrapassa os limites recomendados. Pois é, esta conclusão é de uma pesquisa que levou uma boneca eletrônica às ruas de São Paulo para medir justamente a altura do som nos fones de ouvido. Ela não sabe falar, mas se soubesse, certamente reclamaria do volume da música. Duda, a boneca eletrônica, tem um microfone instalado no ouvido. O equipamento é ligado a um decibelímetro, aparelho que mede o volume. Quanto mais decibéis, ou seja, quanto mais alto o som, maior a chance da perda auditiva. Aqui você tem uma régua onde você tem o máximo do volume e aqui seria o ideal, em torno de dois terços do volume total do seu tocador de música. Com a ajuda da boneca, Silmara liderou um estudo para avaliar o excesso de volume no fone dos jovens. O resultado foi alarmante. Sete em cada dez ultrapassavam o limite seguro de 85 decibéis. Nem tudo é música para os ouvidos. No Brasil, 30 milhões de pessoas sofrem de um sintoma comum da perda auditiva. O zumbido e o uso incorreto do fone de ouvido com volume exagerado tem a ver com isso. Quanto maior o tempo de uso do fone, menor deve ser o volume. Mas não é o que acontece na prática. Ah, no máximo? Não. Fica mais alto que isso ainda? Fica. Tem música que tem umas baixas legais, que dá para você ouvir num tom um pouco mais alto. O próprio celular avisou? É, ele avisa. Se a gente aumenta muito, ele fala que não pode. Fava bem alto. É um pouquinho. Quem acha difícil se acostumar com o som mais moderado, deve tentar uma redução gradual. Vai treinando no dia a dia que você vai conseguir. Vai dar para ouvir a sua música de forma segura e com muito mais prazer. É porque é bom ouvir. Mas eu vou ficar surdo. Eu sei disso. Acho que eu vou parar.